Fala aí, seus amigos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Mikael Melo e seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Bom, galera, o vídeo de hoje é um vídeo muito interessante, é um vídeo assim que mexe com o meu coração, entendeu? Porque, como vocês sabem, vocês pediram muita. Teve um vídeo que eu gravei lá nos Estados Unidos ainda com os meninos, com os Neagle, o vídeo que a gente vai passar à noite no cinema. Mas aconteceu um negócio nesse vídeo, assim, que acabou mexendo os meus sentimentos, entendeu? E vocês sabem que eu sou assim, um cara sentimental, emocional, eu gosto de estar sempre com as pessoas, entendeu? E eu acabei, vamos dizer aqui, fraquejando. Não sei se essa é a melhor palavra pra expressar esse momento. Mas é, galera, estou falando da gringa naquele vídeo. Vocês sabem do que eu tô falando, mano. Eu nunca recebi tanta mensagem no Instagram pedindo pra mim em busca desta gringa. E depois de muitos de vocês pedindo, eu resolvi trazer uma sériezinha aqui no canal em busca da gringa. Eu vou parar, sentar, procurar ela até encontrar, mano. E vocês vão ter que me ajudar nessa. E pra isso dar certo, você tem que deixar o seu like nesse vídeo, porque me ajuda muito, você não tem ideia. E se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo dessa saga aqui, mano. Eu não sei o que esperar de verdade. E vamos ver se a gente tem achado pelas redes sociais e quem sabe no futuro, por que não, né, encontrar essa gringa lá nos States. Bom, galera, o primeiro passo de todos, né, não tem como fugir disso, é saber o nome da gringa. E eu lembro do vídeo, passamos a noite em um cinema de luxo. Quando a gente tava gravando, a menina falou o nome dela, porque eu lembro que ela que chegou, na hora que a gente foi comprar os tickets, ela chegou falando o nome dela e da amiga dela. Então, vamos só confirmar aqui e mostrar pra vocês. Assim que a gente chegou lá, foi que aconteceu isso, mano. Passei a noite inteira pensando nisso, sério. A gente enrola mais um tempo e descobre se vão expulsar a gente. Prometo que eu quero assistir Frozen. O que a gente vai assistir, galera? Qual vai ser a primeira? Esse filme aqui é o de 7 e 20. 7 e 20, prometo? É pra começar hoje, né? Por que você vai começar com esse, velho? Não tem nada, vai dar pra gente ver? 7 e 20, não. Caramba, amigo, tu foi rápido, hein, mano. Eu sou Ashley, eu sou Ashley, eu sou Ashley. Meu Deus do céu, mano, o que é isso? O coração. Não sei se eu consigo fazer esse vídeo, velho. Nossa senhora! Eu sou Ashley. Nós vamos ver o filme. Você pode ver o filme. Vem, elas chegaram, literalmente, elas chegaram se metendo, mano, no vídeo. Não estavam nem aí. O que você vai ver? Olha isso, perguntei o que a gente ia ver, tá? Talvez foi frio. Não, sabe o que é o pior? O pior é que quando a gente chegou lá, a gente viu elas vindo e elas estavam acompanhadas, mano. Eu não sei se era primo, se era amigo, se era namorado, eu não sei, nem preciso saber também. Quer dizer, é bom saber, né? Mas, mas eu não tenho como saber agora, então, mano, eu vou à caça dessa gringa aqui. Eu quero pegar pelo menos o Instagram dela, o número dela, não sei. Vamos procurar junto. A gente sabe que o nome dela é Ashley. Vamos só terminar de ver o vídeo aqui pra saber se a gente tem mais alguma pista, alguma coisa. Aqui foi quando eu comecei a dar os primeiros índices de paixão, entendeu? Os índices de paixão. Tava, ah, gatinha, tava da direita, enfim. Real. Eu vou morar no seu coração, se você quiser. No seu coração eu posso morar. Ah, mano, eu posso morar no seu coração, se você quiser. Que isso? Tá doido, mano. E that's a horror movie, right? That's a horror movie. Thank you. Thank you. Então podemos ver o filme de terror, certo? Exato. Vai ver o filme de terror, vai ver o filme de 7 minutos. Bye. Bye. Esse foi o momento mais triste, velho. Que ela foi embora. O filme de terror, né? Aquele terrorzinho. O terrorzinho é top. Tá doido pra assistir o filme de terror, mas... Vamos ver daqui 40 minutos, galera. Vamos ver, 7 minutos. Entendeu também, mas vê que horas... Ó, quem a gente pode fazer de terror, mas que horas tem... Ó, tem 11 horas. Então a gente sai e a gente vai pra outra, cara. Peraí, que a gente sai de trás. Esse momento. Olha aqui, já. Eu me apaixonava. Eu filmo fascista com a gente, ela... Eu não tô apaixonada por ninguém. Tava nada? Tava nem um pouquinho. Pesa de 7,20, que ela... Nem quando a gente sair, e a gente vai estar na hora do terror. Pela, vai ser na hora. Pera, vai ser na hora. Filme, posto, que a gente olha. Me desculpe. Olha o post que botaram aqui no fundo. Não dá pra ser ruim. Não dá pra ser ruim. Eles tiveram muito ruim, velho. Muito, muito ruim. É só o primeiro. Tem a noite inteira pra... Foi um dos melhores tipos que eu já vi na minha vida. Bom, a gente ia comprar aqui. Meio de dedo. 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 Se você conhece alguém ou quer procurar alguém, você vai logo no Instagram, porque lá que tem as fotos, você quer saber como a pessoa é, sabe como é, né? Funciona. Então eu vou aqui, ó. Já vou pesquisar aqui nas buscas. Ashley... Uh, já tem uma bem chamativa aqui. Não sei se é ela. Ashley Payne. Verificada. Não me segue, né? Infelizmente. Mano. Mano. Mano do céu. Vem, parece muito com ela. Parece muito com ela. Será que é, mano? Não, não é possível que tenha sido tão fácil assim, velho. Mas parece muito com ela. Mas eu não sei, hein? Hum... Ah, inclusive, eu acho que foi essa que vocês me mandaram muito. Acho que encontrei a gringa e tal. Vocês me mandaram muito essa daqui. Muito linda. Parabéns, Ashley Payne. Mas eu acho que você não é ela, velho. Não é não. Mas parece, velho. Ah, quem segue é ela? O Robert Tito. O que eu tô vendo aqui. Ah, a Robert Tito. Eu curti nas fotos dela, né? Conhece ela, eu acho. Mas enfim, vamos pular. Não é ela, mas parece. Mas, infelizmente, não é ela, velho. Tem mais Ashley daqui. Ashley Singleton. Nossa, aqui tem namorado. Melhor nem mexer. E ela não é essa aqui, porque essa aqui parece que é da minha faculdade. Não sei. Mas tem namorado. Enfim. Não é essa? Ashley Tis Deu. É, pô. Vai ser bem essa famosa aqui do High School Musical. Também não. Nossa, 11 milhões. Até parece. Como é que eu vou achar a minha da Florida, mano? Lá de Orlando. Ó, bacana. Vive em Nova York. Tem um Snapchat aqui e tal, não sei o que. Mas, nada a ver com ela. Ashley, essa aqui é casada. E é loja, pelo que eu tô vendo. Não é ela também. Que vive em Alabama. Aí, a ela, vocês tão vendo? Não é ela. Ashley Rose. Uh, se pá, hein? Ela era loirinha. A gringa era loirinha, que eu lembro? Não. Não é ela. Não me parece ela, hein, guys? Essa Ashley. Só Ashley. Casada também, mano. Que isso? Que? A menina tem 6.400 seguidores e é verificada no Insta. Eu não sou verificado no Insta com 231 mil. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Brincadeira. Ashley Benson. 20 milhões. Não pode ser ela, mano. Se ela fosse famosa, ela não ia chegar assim pra perguntar pros meninos. Ah, se são youtubers? Ela não teria se infiltrado assim no vídeo, entendeu? Então, não é ela também. Mano, cadê essa gringa, velho? Cadê essa gringa? Anastasia Ashley. Ui, parece, hein? Mas só tá mostrando os verificados aqui, velho. Nada a ver também. Mano, eu acho que vou ficar horas aqui no Instagram, velho. Não vou achar. Eu tenho que mirar alguém que não é verificada. Essa é Luane Ashley. Brasileira, hein? Que isso, mano? Luane é brasileira, pelo que eu tô vendo. Ou é americana e vive no Brasil. Não é ela. Tirei pedir perdão pela minha internet, que não tá ajudando nem um pouco. Estou com a internet dos Estados Unidos aqui no Brasil. E isso tá dificultando um pouco a minha vida. Já tô há alguns minutos aqui procurando, procurando, procurando e não estou encontrando. E já tô desistindo, velho, gente. Já tô desistindo do Instagram, velho. Ashley Hill. Ainda bem, não. Tem muita Ashley aqui, velho. Tem que ser uma loirinha. Dos olhos claros, Ashley... Essa aqui. Essa aqui é loirinha. Dançarina. You were a make up of tea but a drink and a champion. Meio estranho esse perfil. É, não é ela, não. Se eu pelo menos soubesse o sobrenome, ia ajudar bastante. Mas, velho, tô desistindo aqui no Instagram já. Não encontro nenhum Ashley. Parecida com ela. Enfim, como vocês quiseram muito essa sériezinha aqui, em busca da gringa, vamos procurar em outro lugar já. Talvez no TikTok seja melhor, porque no TikTok não tem tanta conta ainda como no Instagram. Se bem que tá crescendo bastante no TikTok, já me segue lá. Se você não me segue, que é micael.melho. Vai estar aparecendo aqui. Faço vários vídeos bacanas. Mas, enfim, Instagram não estou encontrando. Se vocês encontrarem no Instagram, manda aqui no direct pra mim que eu vou estar olhando, beleza? Tomara que a gente encontre ela, velho. Certo. Tomara. Tomara. Se eu encontrar, vou mandar uma mensagem. Se eu mandar uma mensagem, aí a gente vai descobrir se ela tem namorado ou não. Se ela tiver namorado ou não, aí a gente pode até marcar um encontro. Imagina que da hora seria um encontro pra ser gringa. Mas, vamos lá. TikTok não vai carregar, mano. Opa, carregou, hein? Carregou geral. Tá aqui meu TikTokzinho, tá? Vamos lá. Buscar. Ashley. Olha, já tem umas Ashley's aqui, mano. Ashley. Vamos ver se ela é TikToker, né? Porque hoje em dia nos Estados Unidos todo mundo é TikToker. Users. Ashley Maeve. 71 mil. Ashley. Tem várias Ashley's aqui. Precisa só carregar a foto de perfil aqui, mano. Pra gente saber e conseguir pesquisar o nome dela. Olha. Não, achei. Por um momento achei que fosse ela, mas não. Se carregar hoje eu vou ficar bem feliz, mano. Mas, pelo visto. Ah, carrega. Escaraz. Meu filho deus tá todo engrovinhado. Hum, não sei. Não. Essa daqui. Ashley. Meio esquisito, né? Num navio assim, tá? Esquisito não. Eu queria muito ir pra um navio. É, mas não é essa aqui, mano. No navio. Premiumbeat.com No navio. First. Não. Pera aí. No navio. No navio. No navio. Mano. É ela. Eu juro pra vocês que é ela, velho. Ashley. Nay. Nay. Mano. É a gringa. E ela tem 88 mil seguidores no TikTok. Meu deus do céu. Acho que encontrou ela, mano. É ela. Eu tenho certeza que é ela. Eu tô sem acreditar. Pô, ela é linda, hein? Vou falar aqui pra vocês. Com todo o respeito. Com todo o respeito do mundo. Ela é linda. A gringa, você é uma gatinha, viu? Maravilhosa. Meu deus do céu. Mano, eu não tô acreditando que a gente controla no TikTok. Véi, eu não sei o que fazer. Eu tô sem reação, mano. Mano, eu não sei o que fazer agora. Sério, eu tô bem nervoso. Eu não sei. Eu não sei quando começar. Eu não sei. Se vocês quiserem ver o TikTok dela lá, depois vocês vão lá e tal. Tem muito vídeo aqui, ó. É muitas dancinhas do TikTok, tá ligado? Cadê? É muitas dancinhas do TikTok. Vêi. Mano, ela é bonita, hein? Mano. Pô, galera, eu não tô me sentindo muito bem, tá? Pô, galera, eu não tô me sentindo muito bem. Eu não tô me sentindo muito bem. Eu não tô me sentindo muito bem. Ó. Pô. Pô. Jesus amado. Mano, que mulher é essa, mano? Eu tô sem gasto pra fazer esse vídeo. Juro pra vocês. Eu não sei nem mais o que falar. Eu não sei o que falar. Se vocês quiserem ver os TikTok dela aí, ó. Fiquem à vontade, tá? Ashley Nye. Acho que o nome dela. Ashley Nylon. Vamos ver o Insta dela agora, né? Tem um linkzinho aqui do TikTok que vai direto pro Insta. Tá aí o Insta dela, ó. Ashley Nylon. Vou até dar aquela seguida básica aqui, né? Galera, eu não quero parecer com tu estalquinha na menina e nada, entendeu? Eu tô fazendo isso aqui pelo entretenimento, por vocês. Vocês pediram pra eu ir atrás da Grimmie e tudo mais. Então a gente encontrou ela. A gente encontrou ela. E, mano, só basta ver se ela vai aceitar ou não. Meu pedido pra seguir ela. E eu realmente não sei, mano, se ela vai seguir de volta ou não. Onde se ela aceitar é que a gente vai descobrir se ela tem namorado ou não. Pelo TikTok não parecia. Mas, enfim, vamos ver. Tá aí. Encontramos a Grimmie. Uhul. Valeu aí pra quem acreditou, mano. E é isso, né? Tem que só esperar agora ela responder. Ou não. Não sei. Será que eu mando mensagem pra ela? Será, mano? Vou mandar mensagem pra ela. Vou mandar. Já vou seguir e mandar logo. Não tô nem aí. Send message. O que é que eu vou escrever pra ela, galera? Hey, Ashley. This is Mikael. From the video. Haha. What's up? Pronto, galera. Mandei. Mandei mensagem. Falei assim. Olá, Ashley. Aqui, Mikael, do video. Como é que você tá? Ou quer que há de bom? Vamos ver se ela responde. Vamos ver se ela segue de volta. Não sei. Mas saiu o primeiro videozinho da série, mano. Se vocês gostaram, deixa o seu gostei aqui. Se bater muito, muito like. Eu vou continuar essa série, tá? E se ela responder também, logicamente, eu vou vir aqui trazer outro video pra vocês. Mas, por enquanto, é isso. É só isso que a gente conseguiu. Encontramos a gringa. Foi difícil pelo Instagram, mas voltamos pelo TikTok. E agora é só esperar, mano. Ver como é que vai ser desenrolada essas coisas. Já já eu tô voltando pros Estados Unidos. Então, quem sabe, um encontro com a gringa. Enfim, é muito cedo pra falar sobre isso. Mas se você gostou desse video, coloca aqui nos comentários que tipo de video eu devo trazer aqui pro canal. Relacionado a essa menina aí que está mexendo com o meu coração. Porque vai estar nas mãos de vocês, galera. Se vocês gostarem dessa seriezinha aqui, eu vou continuar trazendo. E é isso. Mais uma vez, se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa o seu gostei. Me segue no Instagram também. E tamo junto, galera. Valeu. Falou. Ah, nossa gringa. E é nó. Tchau. E aí 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 Tchau.